Ei, 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 fala que o Razé aqui tá na casa, hein? Olha a novinha se prepara, que o Razé aqui voltou Novinha se prepara, é mais uma que estourou Você senta com todo o amor, você senta com todo o amor Senta, senta com todo o amor, você senta com todo o amor Olha que a vibe tá gostosa, que eu tô legal Bota volume, já chama no grau Novinha se prepara, que o Razé aqui voltou Você senta com todo o amor, você senta com todo o amor Você senta com todo o amor, você senta com todo o amor Mais um show com a qualidade, tem vinho gravações Bem vinho gravações, o rei dos paredões Novinha se prepara, que o Razé aqui voltou Novinha se prepara, que o Razé aqui voltou Novinha se prepara, que o Razé aqui voltou Novinha se prepara, é mais uma que estourou Você senta com todo o amor, você senta com todo o amor Olha que a vibe tá gostosa, que eu tô legal Bota volume, já chama no grau Novinha se prepara, que o Razé aqui voltou Você senta com todo o amor, você senta com todo o amor Você senta com todo o amor, você senta com todo o amor Toga dos olhos e dos paletões Música Música Ainda sinto o gosto do teu beijô, minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregue ou não sai, eu tentei, tentei me lembrar Mas só sei te amar, te amar, covardia sua Pedi pra te esquecer, te largar da minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta Que se a mima trata, bate, bate e machuca Porém, na tu jogou a adição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, eu só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pelada puta Que se a mima trata, bate, bate e machuca Porém, na tu jogou a adição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, eu só penso no teu beijo Mais um show com a qualidade, Deivinho Gravações Deivinho Gravações, o rei dos paredões Olha que ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregue ou não sai Eu tentei, tentei me lembrar Mas eu sei te amar, te amar, rolar de a sua Pedi pra te esquecer, te largar da minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta Que se a mima trata, bate, bate e machuca Porém, na tu jogou a maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, eu só penso em tu Queria esquecer esse amor pelada puta Que se a mima trata, bate, bate e machuca Porém, na tu jogou a maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, eu só penso no teu beijo Eu já sei que tá falando de amor O melhor repertório do Brasil A caminhão do brega eu vou que vou A caminhão do brega eu vou que vou A caminhão do brega eu vou que vou Eu de canto e ela me chamou Pro beco, safada Eu moço na bola da gente Viva a mal, viva a mal, viva a mal O Brasil de Arraia O Brasil de Arraia Eu vou que vou Viva a mal, viva a mal, viva a mal O Brasil de Arraia Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem A caminhão do brega eu vou que vou Apertando A brava o baileu com a minha sorteira Eu de canto e ela me chamou Pro beco, safada Eu moço na bola da gente Viva a mal, viva a mal, viva a mal Viva a mal, viva a mal, viva a mal Eu vou viva a mal, viva a mal, viva a mal Viva a mal, viva a mal, viva a mal Limpia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Eu conhecesse a novinha Ela morava na minha rua Andava de busão e do nada venceu na vida E o povo então comenta Trabalha com que essa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da vazar Ai meu Deus, essa novinha tem paletões E mais um mês pra nós O outro pra me esternar Ai meu Deus, essa novinha tem paletão Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Ela vivia numa kitnet Tirou nada se mudou pra cobertura Eu conhecesse a novinha Ela morava na minha rua Andava de busão e do nada venceu na vida E o povo então comenta Trabalha com que essa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da vazar Ai meu Deus, essa novinha tem paletão E mais um mês pra Paris O outro pra me esternar Ai meu Deus, essa novinha tem paletão Mais uma pra tocar os corações Puxa nas teclas Vini Rasek Diferente Atualizou de novo, hein Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no medo, o grande é o nosso amor Velocidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo ou pro que der Chama na canção, senhor Eu e você já estava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no medo, o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo, pode contar comigo ou pro que der Solta a voz e canta comigo Eu te amo tanto Eu e você já estava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tu entrou sabendo como eu sou Não me culpa tu que se emocionou Eu sei que tu gosta de mim Assim, um malandro apaixonadinho Então deixa do jeito que tá Não estraga, tá lindo, tá gostosinho Tu me pede beijo, eu te dou botada Aquela vizinha, eu quero sentada Eu te quero assim, se adianta Safada Tu me pede beijo, eu te dou botada Aquela vizinha, eu quero sentada Eu te quero assim, se adianta Toma na pressão Tu me pede beijo, eu te dou botada Aquela vizinha, eu quero sentada Eu te quero assim, se adianta Safada, vai safada Tu me pede beijo, eu te dou botada Aquela vizinha, eu quero sentada Eu te quero assim, se adianta Safada Vai safada E tu entrou sabendo como eu sou Não me culpa, tu que se emocionou Eu sei que tu gosta de mim, assim, um malandro apaixonado Então deixa do jeito que tá, não me estraga, tá lindo, tá gostosinho Ele pede beijo, eu te dou botada, tá no vizinho, eu te dou sentada Eu te quero assistir, se adianta, tá? Pressão, pressão Eu me pede beijo, eu te dou botada, tá no vizinho, eu te dou sentada Eu te quero assistir, se adianta, tá? Safada Eu me pede beijo, eu te dou botada, tá no vizinho, eu te dou botada Eu te quero assistir, se adianta, tá? Para, Bini, Razeque Eu me pede beijo, eu te dou botada, tá no vizinho, eu te dou botada Eu te quero assistir, se adianta, tá? Safada Tô pra tocar meu paredão Ela adora quando tem uma sacanagem piscina Taca a lança na mente, fica logo doidinha Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mede seu cachorro, mede seu cachorro Mede o seu cachorro, mede, mede o seu cachorro Pintibu, mede, pintibu, mede Pintibu, mede, pintibu, mede Pintibu, mede, pintibu, mede Prepara pro paredão Corajar, RZ, Z, 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 Z Ela adora quando tem uma sacanagem piscina Taca lança na mente, fica logo doidinha Ela adora quando tem uma sacanagem piscina Taca lança na mente, fica logo doidinha Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro Pintibu, mete, pintibu, mete Pintibu, mete, pintibu, mete Eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro Pintibu, mete, pintibu, mete Pintibu, mete, pintibu, mete Pintibu, mete Pintibu, mete Pabadeu no paredão Já me entende o tempo atrás Mas que era na guitarra Olha o dogrado na profissão Quando entra essa bateria O cara já sabe que vem fuleiragem É ou não é? Vou chamar a guitarra Vou fazer a contagem Aí vocês entram, viu? Um, dois, um, dois Eita porra E a contagem é foda Vou chamar a sanfona 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 Bota a sanfona Sanfona Vai, 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 vai Chama, chama Bota na pressão Fala que já der amanhã Me acompanhe Se quiser vou passar na amigalã Comprar um litro de pé E uma lata de pinto Também não pode faltar Meu compa de cachorrão Pode vim acompanhar E hoje tem Todo mundo convidado Olha que eu já chamei as cangas Um anão e dois reais E hoje tem Eu vou tomar uma da peste Vou tomar uma daquelas Até ver que essa terra E hoje tem Todo mundo convidado Olha que eu já chamei as cangas Um anão e dois reais E hoje tem Eu vou tomar uma da peste Vou tomar uma daquelas Até ver que essa terra Ataquei até amanhã, tu me acompanha E se quiser vou passar na amigavane Comprar um e dois e dois Com uma lata de pitú Também não pode faltar Opa de cachorrão, tu pode vir Ataquei até amanhã E se quiser vou passar na amigavane Comprar um e dois e dois Com uma latinha de pitú Também não pode faltar Opa de cachorrão, tu pode vir me acompanhar E hoje tem, tá todo mundo convidado Daqui eu já chamei as quenga Um ou não e dois riado E hoje tem, eu vou tomar uma da peste Eu vou tomar uma daquelas Até ver esta pé E hoje tem, todo mundo convidado Eu já chamei as quenga Um ou não e dois riado E hoje tem, eu vou tomar uma da peste Eu vou tomar uma daquelas Até ver esta pé Vai É pré-valência Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fluir Se não me cobre, eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim Só quero você aqui Não roda se ninguém E esse assunto só mata a vontade Sai de mim A gente tem tudo pra dar certo Você é desse estilo E seu do time Come quieto Eu vou te confessar Mas deixa abaixo Do jeito que a gente tá indo Meu coração Só sei que a gente tá indo E aí O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda O foda é que é isso que me prende Tira a minha vontade de pegar outra lá fora Eu só lembrando O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda O foda é que é isso que me prende Tira a minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando O nosso lance é livre Sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fluir Se não me cobre, eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim Só quero você aqui Não rola ciúme Ninguém se assume Só mata a vontade Sai de mim A gente tem tudo pra dar certo Você é desse estilo Eu sou do tipo de pessoa Eu vou te confessar Mas deixa abaixo Do jeito que a gente tá indo Meu coração Só sei que a gente tá indo O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda O foda é que é isso que me prende Tira a minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda O foda é que é isso que me prende Tira a minha vontade de pegar outra lá fora É pra tocar nos paredes Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama Quando me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O nosso amor se acabou Quando me chamar, 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 chama, chama Eu não vou me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Foda é quando você me chama de amor Você vai ser de volta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Vou chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Foda é quando você me chama de amor Aqui tem sentimento, pô Paga no meu pinto, pô Uh, 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 uh Uh, 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 uh Assim ó Eu quero ver a galera tirar Tira o pezinho do chão Tira o pé do pé Pra tocar no paredão Empurrar, 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 empurrar Esse aqui é o novo hit, todo mundo vai cantar Prepara a JBL, prepara o celular Vai ser diferente, eu passei a explosão Quando o raze é que passa, as novinhas saem do chão Pra tocar no paredão Alô, J.R.C.D.S., não deixa criticado, elogi no salde Tira o pé do pé É isso aqui é o novo hit, todo mundo vai cantar Prepara a JBL, prepara o celular Vai ser diferente, eu passei a explosão Se a onda, o raze é que passa, as novinhas saem do chão É que é isso aí É que é isso aí Pra tocar no paredão No paredão Eu quero ver o dovinha do papadozinho Tira o pé Eu quero ver o dovinha do papadozinho Eu quero ver o dovinha do papadozinho Tipo, 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 tipo Tipo, 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 tipo Obrigado.